Música Salve, salve galerinha do canal Carro Vlog MG Olha só, vamos nós aqui fazendo um vídeo, fazer o retorno para vocês verem como que estão as obras aqui Então é interessante, eu vou mostrar para vocês, nós passamos sobre o elevado agora, né? E na volta eu vou mostrar para vocês como ficou, nós vamos passar por debaixo dele Então vocês vão poder verificar como estão ficando as obras Aquele trevinho ali que é conhecido como trevo do bom pastor Então, está ficando top Música Acho que tirou aquele retorno ali, não? Não, ainda tem aqui um retorno que a gente faz aqui Esse retorno aqui, ele é provisório Ele foi feito só para atender as necessidades aqui das obras E terminou as necessidades das obras, ele vai terminar Então agora nós vamos voltando agora no sentido contrário Para mostrar para vocês como que está sendo a entrada Para você que está vindo para Divinópolis, vamos imaginar, de Belo Horizonte Para você chegar em Divinópolis aqui pelo bairro Bom Pastor, como que é Logo aqui atrás tem o trevinho, que a gente chama o trevinho lá do Icaraí, entendeu? Tem uma entrada para Divinópolis, ali também Mas eu não considero a melhor entrada Porque ali a gente vai entrar em bairro, longe do centro Então fica mais complicado E aqui, neste ponto, que eu vou entrar em Divinópolis aqui com vocês agora Nós vamos entrar em um bairro também, né? Mas já vai estar onde tem de tudo no bairro e está pertinho do centro É mais fácil para chegar ao centro, entrando por aqui, onde nós vamos entrar agora Do que entrar pela outra entrada que tem ali Olha, está bem sinalizado isso aqui, né? O último dia que eu passei aqui com vocês, galerinha Você lembra que isso aqui estava praticamente terra pura? Agora, ó, está bem melhorado, né? É, agora é... Então, galerinha, isso aqui está assim porque ainda está ainda sendo feito Está ainda em... Ainda está... As obras não estão conclusas ainda Então aqui, provavelmente, isso aqui vai mudar O ônibus está dando seta que vai sair Então, provavelmente, isso aqui, esse traçado Vai ser diferenciado Mas, por enquanto, está sendo assim Aqui, a gente vira aqui, né? Não, não, é lá A entrada ali é errada, ali A entrada ali é para quem está saindo A entrada mesmo aqui, ó Avenida JK, bairro Bom Pastor Retorno a Belo Horizonte Seguindo reto onde o ônibus está seguindo ali Vai Formiga Vai várias outras cidades Aqui é a entrada que a gente entra, ó Aqui a gente dá uma olhadinha Como que está aí? Pode ir Pode ir? Ficou muito ruim a visão ali Então, galerinha, é essa aqui a visão que a gente tem Do... Da nova entrada aqui de Divinópolis Passando pelo bairro Bom Pastor Chegando, né? Imagina que estamos chegando de Belo Horizonte Aqui em Divinópolis A entrada pelo bairro Bom Pastor Está dessa forma que você viu aqui no vídeo Certo? Aqui nós estamos passando aqui De frente ao Hospital Santa Mônica Logo à nossa direita aqui, ó Fica o Hospital Santa Mônica Qualquer dia eu vou mostrar esse hospital É um prédio moderno, um prédio bonito E eu penso que merece ser mostrado aqui Sinal verde pra gente Vamos embora Um sinal vermelho pra quem vai ali Pra aquele outro bairro ali Galerinha, então muito obrigado a você Por ter acompanhado o canal até aqui Um salve O canal é nosso Sinta-se à vontade E volte sempre que desejar E será sempre bem recepcionado aqui no canal Ok? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau!